Após deixar a Banda de Piauí, Lívia Pessoa estreia na TV Cidade Verde. No último sábado 13 de agosto, a jornalista Lívia Pessoa anunciou a sua saída da Banda de Piauí após um ano e um mês, onde atuou como repórter, comentarista política e apresentadora de telejornais. Em uma publicação em seus perfis nas redes sociais, onde postou um texto com várias fotos, ela relatou sobre sua passagem pela emissora e escreveu sobre suas últimas participações nos telejornais. Da emissora agradeceu e se despediu da filial de Terezinense. Já na última segunda-feira, 5 de agosto, Lívia Pessoa passou a fazer parte da TV Cidade Verde, afiliada do SBT no Estado, onde estreou no telejornal Jornal do Piauí, onde estreou como comentarista política. No mesmo dia, além de participar como comentarista no Jornal da Cidade Verde, ela fez sua estreia como repórter política na emissora, trazendo os detalhes da política piauense nacional. Ainda estudante de jornalismo pela Universidade Federal do Piauí, a UFPI, a profissional foi colunista do site O Piagui, repórter estagiário no Enfoca, jornalista estagiário no Sua Comunicação, trabalhou no portal GP1 e rádio FM Universidade de Terezina. Ela estava na Bande Piauí, no portal Bande Piauí, há um ano e um mês, onde atuou como repórter, comentarista política e apresentadora de telas e jornais. Então tá aí, sucesso pra ela, eu assisti a estreia dela no YouTube, arrebentou lá como comentarista e como repórter, é uma profissional completa. Sucesso pra ela na TV Cidade Verde agora, tem muito a crescer lá, é uma baita profissional. E a TV Cidade Verde acertou aí em contratar ela. Parabéns, sucesso aí pra Lívia Pessoa, virei fã, virei fã. Então tá aí as informações do Alan Henrique, do Fala Mais Online. E eu quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Lembrando que essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Pra você ler e ver, curtir, comentar, seguir, inscrever, compartilhar, ativar a notificação, deixar o gostei, arroba Fala Mais Online.